Oi gente, é o roçado aqui de Nita, olha, ela por aí por dentro olhando o roçado dela, para ver como é que está o feijão, está botando em feijão, as galinhas ficam sempre comendo as paginhas do feijão, esse lado de cá tudo é milho, plantação total de cima, até embaixo no pé da vagem, tudo é uma plantação de milho, ainda tem aquele outro lado ali, vocês estão vendo aquele limpeiro ali, lá do outro lado tem uma vagemzinha embaixo, no final da vagem para cima, aí ele limpou e com a mata que tinha, plantou tudo de feijão, vai dar um feijão muito bom ali, porque nunca foi plantado, é uma terra nova, ninguém nunca trabalhou nela, nunca investiu nada nessa terra, aí quando planta por a primeira vez, vai ser feijão com força, que dá para todo mundo comer, lucrar, se for possível ainda dar os vizinhos e vender, aqui o que vocês estão vendo é milho, isso aí é minha irmã, a minha irmã está por dentro do roçado do milho, também olhando aí, põe algumas mais feijão, minha mãe, meu marido, é isso que vocês estão vendo, a plantação, a plantação aqui está bonita, viu, vai ser milho até umas horas para o sábio, até quebrei um milhozinho para ver que estava bom, olha aqui, olha o milhozinho aqui, até quebrei um, já está querendo murchar, alguns já estão murchando o cabelo, daqui a duas semanas já tem milho querendo ficar tudo seco, e abaixa, botar uma semana, ser uma semana de sol gente, o milho no instante chega, milho para que saia os cabelos, começa a murchar o cabelo, uma semana e meia de sol, está todo maduro, já está assim, olha, vou mostrar isso a vocês, olha como está, cabelinho como já está, ficando murcho, olha, já duvido que está acabando, aí, vou ver que aqui tem alguma coisa aqui para mostrar para vocês, vou mostrar aqui o pé de graviola do meu sobrinho, para vocês verem as graviolas como está ficando bonita, olha, estou arrundando por aqui para vocês verem, olha, 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 isso aqui é um pé de graviola, é um pé de coco do meu irmão, do meu sobrinho, o pé de limão dele, aí aqui tem um pé de graviola, olha, olha, tem até uma graviola, vocês todos, dá para ver aí, olha, uma graviola, está cheia de graviolinha nova, butano, aqui é um pé de acerora, outro pé de acerora de lado, pé de mamão, e aqui é só uma plantação de feijãozinho, que ele plantou por aqui, olha, apesar que ele não gosta de feijão, com, com, é, planta para o vizinho, e para a família, mas para ele mesmo, ele não gosta nem de feijão, nem macaxeira, nem batata, plantou os milhozinhos ali no final, plantou os milhozinhos ali, está bonitinho também os milhos dele, olha os milhos dele, os milhos dele está bonitinho, vou mais para baixo para vocês verem aqui, olha, olha o milho dele, todo bonecado, é pouquinho, um roçadinho bem pequenininho, um roçadinho dele só dá para irse comer, só dá para irse, mas assim mesmo, está cheio de bonequinha de milho, é um roçadinho só dá para irse comer, depois de quebrar do milho, botar para cozinhar e assar, só dá para irse, e Alisson, a família dele também é pequena, o vídeo está acabando, estou terminando aqui o vídeo, para vocês, bom final de semana, tchau, uma boa tarde.